Música Você que se liga no show do intervalo, nós estamos de volta, maraca ainda vazio, vem vacina pra gente ter esse maraca lotado de novo, né? Gente, tô aqui com a nuvem de palavras e você percebe, olha, Fórmula 1, Abu Dhabi, vitória hoje foi do Verstappen, que tá lá, Hamilton ficou em terceiro, recuperado, e Corinthians, bem grandão, Corinthians, mas o Corinthians não tá jogando, é o Santos, mas o Corinthians jogou hoje, final do Campeonato Paulista feminino, jogo de ida, o jogo foi em Barueri, vitória do Corinthians por 3 a 1. A Denise Tomás Bastos vai trazer pra gente as informações sobre a decisão, diga lá. Música Tudo bem, Luiz Roberto, boa tarde pra você e pra todo mundo ligado aqui na tela da Globo. Primeiro jogo da final do Campeonato Paulista e foi bem disputado aqui na Arena Barueri. A goleira Luciana defendeu um pênalti no finalzinho do primeiro tempo e quando ela foi recompor o jogo, saiu o gol da Ferroviária, a atacante Chu abriu o placar. Desperdiço, oportunidade, Adriana, no finalzinho do primeiro tempo. Vamos ver a resposta, vem a Ferroviária, o chute pro gol! Gol! Brilhando a estrela de Chu na arena! Em um segundo tempo ainda mais disputado, o Corinthians conseguiu empatar só aos 39 minutos num gol de pênalti da Vitória Albuquerque. Logo depois, Diane virou pro Corinthians e a Vitória Albuquerque de novo fez o terceiro de cabeça. A decisão vai ser na semana que vem, Luiz, em Araraquara, no domingo, às 11 horas da manhã. Volto com você. Perfeito, Denise, então domingo que vem lá na Fonte Luminosa, em Araraquara. Daqui a pouquinho nós voltamos, trazendo outras atrações do nosso show do intervalo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Tocou um pedregulho na tua frente.